O tamanho deles varia bastante conforme a espécie, mas em geral os crocodilos são maiores. A maior diferença entre eles está nos dentes. No crocodilo a gente pode ver os dentes inferiores, mesmo que eles estejam com a boca fechada. Nos alligators é o contrário, os dentes superiores ficam visíveis mesmo com a boca fechada. Já nos jacarés quase nenhum dente fica visível de boca fechada. Então, aqui nessa foto, esse é o crocodilo, esse é o jacaré e esse é o alligator. Ah, e também tem os gaviais, que são encontrados na Índia e no Nepal. Mas eles não tem muito como confundir. Eles tem o rocinho longo e bem estreito, onde praticamente todos os dentes ficam visíveis.